Gente, com o aumento de alimentos ultraprocessados e a correria do dia a dia, fica difícil manter aí hábitos de alimentação saudável. Mas se continuarmos nesse ritmo, em 2035, a maioria da população mundial será obesa. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti sobre o assunto. De acordo com a Federação Mundial da Obesidade, em 2035, mais da metade da população mundial terá sobrepeso ou obesidade. O aumento dessa taxa, principalmente em crianças e adolescentes, cria um alerta para cuidados importantes que devem ser realizados como forma de reverter a situação, principalmente a diminuição de produtos ultraprocessados, que estão entre o principal motivo do aumento desse índice. Gleison Marques é empresário e, por conta de um problema de saúde, precisou fazer uma mudança na sua rotina para conseguir perder peso. E com isso, toda a família foi afetada com a transformação na alimentação e também a realização de exercício físico. Ele conta como é a nova rotina da família. Eu comecei a praticar exercício físico e mudei totalmente a minha alimentação, consequentemente mudou a alimentação da minha família, né? Todos aqui em casa e nós pegamos esse costume, esse bom costume de estar sempre se alimentando com alimentos não industrializados, o mínimo de gordura possível, açúcar quase zero, eventualmente alguma coisinha, muito pouco. Dito semana, eu já não sou de tomar refrigerante, mas durante a semana não existe. O filho do Gleison o chama Luiz Henrique e tem 11 anos. Ele conta como é a sua alimentação em casa. Bom, eu como muita salada, muito vegetal, não como muita coisa gordurosa, nem muito refrigerante, nem muita coisa industrializada. A obesidade infantil, além de causar uma piora significativa na vida da criança, pode ser a causa para o desenvolvimento de diversos problemas de saúde, como câncer, diabetes, pressão alta, hipercolesterolemia e risco cardiovascular. A nutricionista Carla Marim explica por que está cada vez mais comum as crianças estarem com sobrepeso ou até mesmo obesas. Além da má alimentação, hoje a gente tem um acesso muito fácil ao industrializado, né? Então faz com que essa criança acabe consumindo muito mais os industrializados e levando a obesidade. Fora o sedentarismo, né? Hoje as crianças estão muito sedentárias, com uso de telas. Então tudo isso impacta na saúde da criança. Além das causas biológicas, a obesidade em crianças pode estar ligada a uma questão emocional, principalmente com a ansiedade. As crianças geralmente fazem uma conexão entre a comida e o afeto. Por isso, possuem uma tendência maior de descontar suas emoções nos alimentos. Uma simples mudança de rotina pode ser suficiente para gerar uma carga emocional que faz com que a criança abra os armários em busca de algo para comer. Gesiane Miyashiro é psicóloga e destaca como a terapia pode contribuir para que a criança faça essa diferenciação entre o afeto e o alimento. A terapia é muito importante para as crianças porque é onde elas conseguem ser elas mesmas, falar das suas queixas, lidar com as suas emoções. Então quanto mais essa criança se conhece, ela consegue gerenciar as informações. Então ali ela vai ter um processo de autoconhecimento, vai auxiliar na autoestima, na relação que a criança tem com a imagem dela. E a gente tem uma sociedade, uma cultura que o alimento está muito envolvido. Então o aniversário tem ali a comida. Uma forma dos pais e avós agradar essa criança é dando um alimento, um doce. Apesar de fazer parte do senso comum, as crianças não são e não devem ser tratadas como adultos em miniatura. Por isso, a abordagem do assunto, tanto emocional quanto nutricional, deve ser feita de forma diferenciada. Com as crianças o assunto deve ser abordado de uma forma bem leve, tranquila, né? Sempre no sentido de orientação, conscientização da importância daquele alimento para o seu corpo, a importância de não ficar o tempo todo na televisão, se exercitar. Nunca, jamais falar com essa criança no sentido de culpar, de apontar o dedo, né? Sempre de orientação e conscientização. As crianças aprendem mais pela observação do que pelas palavras. Por isso, é essencial que os pais sejam os exemplos dentro de casa. A reeducação alimentar é um papel de toda a família e uma atividade em conjunto. Além disso, é importante uma mudança de hábito na hora de fazer as compras, para que as crianças possam ter à disposição alimentos que não sejam industrializados.